Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um encontro nessa sexta-feira. Sexta-feira é sempre bom, né, Ana? Né? Pertinho do final de semana. Costuma fechar o tempo na sexta-feira também, dependendo da cidade. É a sua cidade, como é que tá? Tá quente, solão ou previsão de um final de semana mais em casa, Netflix, aquele vinhozinho, hein? Então, vamos começar o nosso bate-papo. Sexta-feira é sempre muito bom, mas o padrão continua. Aquela meia hora de conteúdo e hoje a gente vai falar sobre uma das metodologias mais impactantes no que diz respeito à geração de resultado, no que diz respeito à otimização de processos, que é a chamada Lean Manufacturing. A gente vai entender de onde que isso veio, como é que funciona, quais são os principais passos, os principais desafios da aplicação disso. Muita gente se bloqueia quando escuta esse tipo de coisa, né, metodologia de otimização de processos. Mas, Thiago, você tá falando coisas de outro mundo? O que é isso? Isso é coisa de engenheiro de produção, de cientista maluco? O que significa esse negócio? Mas é muito menos do que você imagina. Quer dizer, depende do ponto de vista. Na verdade, Lean Manufacturing é uma ferramenta, é uma metodologia de bases muito simplistas, mas de resultados muito impactantes. E é isso que é muito bacana. É aquele simples que gera resultado. Isso é muito bom. Bom, vamos bater um papo sobre isso. E pra gente seguir nessa conversa, você já sabe, o objetivo aqui é a gente estreitar a relação. E pra fazer essa conexão, Ana Macedo sempre conosco. E aí, gente, tô aqui pra responder todas as dúvidas. Participem, manda sua dúvida. Tô na plataforma, a gente tá no YouTube e no Instagram. Legal. Então já tá ligado, né? Eu também tô acompanhando por aqui. Se tiver alguma necessidade, vocês podem falar. E a gente tá na área. Monique, Monique tá aí hoje. Monique, a Eveline é a câmera girl hoje aqui e tal. Você pode mandar um alô que ela já tá na pressão aqui. Valeu? Vamos lá. Lean na prática. O que a gente vai falar nessa live de hoje? Qual que é a grande resposta que a gente busca? Você considera que seja possível reduzir um orçamento de produção de um determinado produto? Ou seja, uma produção acontece de uma determinada forma. É possível reduzir um orçamento? É possível pensar em produzir com menos? Claro que sim, né? Então e se você fizesse uma análise semelhante na sua vida? Já pensou quanto que você gasta pra sobreviver ao longo do mês, ao longo do ano? Então, como é que você regula seus gastos, seus desperdícios? Você tá investindo seu tempo, sua energia, seu dinheiro na coisa certa que mais gera resultado? Assim como a gente fala em melhorar o desempenho das empresas, a gente também pode fazer as metodologias pra melhorar o desempenho pessoal nosso. São processos muito semelhantes e raciocínios que se complementam. Por isso que a gente vai entender o potencial do Lean Manufacturing aqui. Você sabe por onde começar a transformar sua organização rumo à cultura da qualidade e produtividade? Então, já parou pra pensar como que eu posso fazer, quais são os passos que eu posso utilizar pra fazer com que a minha organização, a empresa que eu trabalho, comece a focar mais em qualidade e em produtividade? Porque se a empresa foca nisso, em fazer produtos atendendo as expectativas do cliente, de forma produtiva, leia-se, eficiente, eficaz, né? Você consegue ser competitivo, ganhar mercado, conquistar diferencial, sobreviver e se destacar. Então, esses são os caminhos. Mas como começar? Como que eu posso fazer que as empresas deem um pontapé inicial? Tem esse negócio de Lean Manufacturing, né? Metodologia, muitos livros a respeito. Mas e aí? O que eu preciso fazer pra colocar isso em prática? São essas perguntas que a gente vai responder aqui. E pra gente começar, se você ainda não sabe, é importante que fique ligado na oportunidade relacionada a Voito Premium. É um clube de assinatura com grandes vantagens, onde você participa de um grupo seleto de networking, conhece pessoas com o mesmo interesse que você, você passa a ter acesso a uma biblioteca vasta de conteúdos digitais a respeito de gestão, dos mais diversos. Vai aprender desde desenvolver as suas competências, seus skills comportamentais, a questões técnicas de liderança, gestão, comunicação, produtividade. As pessoas estão dando um feedback muito bacana, e se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse clube, basta acessar voito.com.br barra premium, que lá tem todas as informações. Lembrando, né, Tiago, que todas as lives que acontecem aqui ficam disponíveis pra quem é assinante. Tá rolando até uma websérie muito legal com o Leandro Medeiros, e ele fala muito sobre Lean. Então, se você gostou, se você vai gostar dessa live de hoje, tem outros assuntos relacionados ao que a gente tá falando aqui lá. Então, fica a dica, que é bem legal. Com certeza, é uma dúvida muito comum, que sempre pinta aqui na nossa plataforma, assim, Ah, eu queria assistir a aula da semana passada, mas eu não tô tendo acesso. Como é que eu faço? Essa biblioteca de conteúdo gerada ao longo de anos, ela tá toda disponibilizada no nosso clube premium. Mas a gente não oferece isso de forma gratuita. Afinal de contas, nesse escritório aqui, tem 40 pessoas trabalhando, e a gente tem que pagar o salário de todo mundo. Então, tem esse clube premium, que é justamente pras pessoas que estão interessadas em um conteúdo rico e exclusivo. Vamos lá, vamos ao que interessa. Estamos ao vivo, Facebook, Instagram e YouTube. Então, manda seu alô por aí. Dá um alô pro Pablo e pro Gabriel, que eles ficaram com os senhores aí. A gente só falou da Monique. Não, Pablo, é brincadeira, que a Monique sentiu falta de Eveline em umas transmissões atrás. Aí, mandou mensagem. Eveline, cadê você? Sentiu sua falta? Então, mas fica tranquilo. Nosso coração é grande. Vamos lá, vamos começar, galera. Lição 1. Origens do Emanuféctro. De onde vem essa história toda? Rapidamente, porque esse negócio de ficar olhando pro passado, muitas vezes não vai nos dizer muito sobre o futuro. Mas, é importante entender de onde tudo começou. Rapidamente, teve a Revolução Industrial, máquinas a vapor, e começou aquele negócio de produção em massa, volumes de produção. Foi o primeiro grande salto, onde começou a se olhar é uma sistemática de atender uma determinada demanda em massa. E aí, começaram as máquinas a serem construídas, naturalmente, os processos a serem desenhados, e quando começou a ter volume, começou a ter outras empresas fazendo também, e aí começa a competição entre empresas. Quando começa a competir, começa a ser muito, muito, muito importante ter diferencial. E seja o diferencial de qualidade, seja o diferencial de custo, seja o diferencial do ambiente de trabalho da empresa, cada empresa tem que ser, tem que ter, teve que criar o seu diferencial. As que ficaram paradas no tempo, caíram no ostracismo, deixaram de existir, perderam espaço. As que conquistaram seus diferenciais e pensaram em melhorar sempre, 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 foram crescendo, mudando, mudando constantemente, e cada vez mais se posicionando ou ganhando fatias de mercado. Junto com isso, veio o Fordismo, onde veio a grande popularização da indústria automobilística, a Segunda Guerra Mundial, com a questão da corrida armamentista, onde as pessoas, as empresas, os países, começaram a se revolucionar na questão industrial, em criação de armas, munição, demanda grande relacionada a isso, e assim aconteceu a revolução na construção. Essa historinha toda, ela vem para mostrar para a gente de onde que veio isso, e o grande raciocínio adotado das empresas desde então, é esse. Aqui a gente tem o cliente e o dinheiro, o pedido do cliente e a grana no bolso, no cofre da organização. E o tempo, existe um tempo que é chamado de lead time, é um conceito que se você se interessa por língua no factory, vale a pena ter na ponta da língua. Lead time, é o tempo entre o pedido do cliente e a entrega do produto, ou o recebimento da grana. Esse tempo, ele é muito importante ser mensurado, porque qualquer tipo de organização, ela ganha ou perde competitividade em função do tempo que ela tem para oferecer um serviço. Imagina você que já faz compras online, por exemplo. Se você for fazer uma compra online e encontrar um produto que vai demorar 90 dias para ser entregue, e um outro produto que vai ser entregue com 3 dias, qual você compra? aí você vai me falar, ah, Tiago, depende muito do preço, beleza, depende muito do preço, mas, em geral, você vai fazer esse balanço e vai valorizar muito a questão do tempo, a maior parte das vezes, não é uma verdade absoluta, mas a maior parte das vezes. Eu vou dar um exemplo prático, AliExpress versus Mercado Livre. Eu compro uma porrada de coisa, quase tudo na web, eu uso muito Mercado Livre e usei muito o AliExpress em uma determinada fase da minha vida. E aí eu sabia que o Mercado Livre eu comprava e chegava em 5 dias, em uma semana, coisas assim. O AliExpress eu comprava, era mais barato, mas demoravam-se... Mês, às vezes. 90 dias, 3 meses. Cara, se eu precisasse de uma iluminação para o estúdio e precisasse demorar 3 meses para chegar, eu não ia atender a minha necessidade. e a partir do aumento do dólar, da sobretaxa do governo, dos correios em relação às encomendas internacionais, começou a não valer a pena. Hoje em dia, eu procuro um produto no Mercado Livre e procuro no AliExpress. Às vezes, algumas vezes, o AliExpress é, sei lá, 20% mais barato que o Mercado Livre. Mas, cara, demora 90 dias para chegar fora as incertezas de sobretaxa, de fiscalização e etc. Pode sair muito mais caro. Pode sair muito mais caro. Então, hoje, desde meados do ano passado, eu deixei de comprar no AliExpress e compro mais no Mercado Livre. Por quê? Porque o lead time do Mercado Livre é menor, ele atende as minhas expectativas quanto cliente. É isso que a gente procura fazer quando se fala em adotar uma metodologia de Lean Manufacturing. Fala assim, cara, como que eu posso entender quais são as atividades que agregam valor no meu processo, quais são as atividades que não agregam valor mas eu tenho que fazer as atividades que não agregam valor e eu posso eliminar. E a partir da eliminação do que não interessa, você consegue enxugar o seu prazo de entrega e a partir daí conseguir oferecer o produto antes e colocar o dinheiro no bolso antes. Isso é muito legal. O tempo de recebimento é muito importante para o fluxo de caixa de qualquer empresa. então quanto mais rápido você faz não apenas mais teoricamente mais barato você consegue fazer mas você consegue receber antes também. E isso é muito importante. Quanto mais caixa mais a empresa consegue investir em pesquisa e desenvolvimento e criar novas soluções e por aí vai. O fato é dentro do pedido do cliente tem lá o planejamento manufatura, distribuição e contos a receber. E o grande desafio é reduzir esse tempo para que a gente possa fazer com que o produto seja entregue de forma mais rápida. E para fazer isso o Lean Manufacturing usa uma porrada de ferramenta. Eu não vou entrar aqui no detalhe de que Kaizen, Kanban, SMED, Pokayoke, Lead Time, Working Process, 5S, VSM que é o Value Stream Mapping, SMED que é o Single Minute Exchange DAI, TPM que não é bem essa aí que você está pensando. TPM é Total Productive Maintenance ou TPM exatamente Total Productive Maintenance Manutenção Produtiva Total. Tem esse monte de ferramenta. Você pega a caixinha de ferramentas que você aprende num curso de Lean e você fala ah, eu vou usar aqui para essa empresa para esse momento o Kaizen. Opa, eu estou com um problema de alto índice de falha no equipamento. Eu vou usar o SMED que vai entender como eu posso reduzir o setup das máquinas e o que está acontecendo naquele processo. Você vai usando cada ferramenta, cada remédio para um determinado sintoma. É tipo isso. Você quando aprende 6 Sigma ou Lean Manufacturing você pode ser visto como um doutor com a sua cartela de comprimidos a serem medicados, né? Cartela de soluções. e aí você entende do paciente o que ele está doendo aonde que está doendo se a dor é de cabeça ou a dor é no pé se o problema é no dedão ou se o problema é no braço. E aí você medica da forma certa. Ok? Então adotar uma filosofia é como se fosse um médico com uma caixa de ferramentas com todas essas possibilidades. E o Lean fala comigo. O Pablo mandou lá no Instagram como minimizar os custos. Isso você vai falar mais pra frente? Vou falar exatamente agora, Pablo. Como minimizar os custos é com isso aqui que o Lean Manufacturing faz. A minimização de custos. É uma filosofia que vai te ajudar a enxergar quais são os principais desperdícios dentro desse processo de todo ele. Ok? E a partir do entendimento do desperdício você bloqueia e naturalmente o custo vai ser evitado. Então é por aí que a gente trabalha. pra fazer com que isso aconteça você identifica quais são os desperdícios como tá funcionando. É como se fosse o momento do diagnóstico do médico ou pra quem manja da área médica chama anamnese que é quando o médico faz o diagnóstico do paciente pega o prontuário e entende quais são as oportunidades. Nesse momento você vai fazer o diagnóstico do processo e vai olhar pro processo sobre algumas óticas refletindo sobre alguns pontos. Você vai entender se tem desperdício de processamento impróprio de produção em excesso de estoque dentro do processo e aí você fala ah Tiago você tá falando que todo estoque é ruim? Deixa eu pensar todo estoque é ruim? Não assim é um mal necessário vou chamar dessa forma todo estoque é dinheiro empacado do meio do processo entenda entenda claramente isso muitas vezes a empresa tem um processo muito longo que tem muitos estoques em processo e se você colocar na ponta do lápis quanto de matéria-prima em processo estoque em processo tem distribuído numa linha de produção vão alguns milhares de reais então todo estoque é uma oportunidade mas não é possível é muito difícil se chegar no modelo plenamente zero estoque just in time o que acontece muitas vezes é que a empresa não tem o estoque mas ela joga o estoque na conta do fornecedor então por exemplo a Mercedes-Benz pode não ter o estoque de para-choques para os seus caminhões mas ela tem um fornecedor na porta da fábrica que tem um estoque na conta do fornecedor porque na hora que ela precisa se der algum pepino ela tem ali o pulmão dela para respirar então é isso que a gente tem que entender no processo a perfeição não existe o just in time pleno é muito difícil de ser alcançado porque muitas vezes ele acaba sendo uma responsabilidade distribuída diluída ao longo do processo enfim excesso de transporte dentro de uma fábrica sei lá a máquina está mal posicionada a expedição está no lugar errado o produto volta na linha e coisas assim movimentos necessários de pessoas falhas defeitos retrabalhos problemas tempo de espera e um outro desperdício muito importante que é o desperdício mental e intelectual pessoas reuniões em excesso e coisas que não estão agregando ou contribuindo no processo final Tiago tem participação aqui a Monique falou assim trabalhei na área de pintura na Peugeot Citroën usávamos muito a aplicação do Lean e o resultado era fantástico eu vou ler outro comentário e a gente tem uma pergunta na Peugeot em empresas automobilísticas a Monique pode pode concordar comigo aí eu falo aí qual era a ferramenta que vocês usavam mas eu vou te ajudar já imagino que vocês usavam uma ferramenta chamada A3 o A3 é uma ferramenta dentro do Lean Manufacturing que é um framework é um papel é um formato A3 onde você constrói a solução de um problema então você coloca ali as causas faz um Ishikawa identifica o problema monta um planinho de ação e sai todo mundo da reunião sabendo o que tem que fazer então empresas automobilísticas normalmente usam isso com as suas equipes de produção para solucionar os seus problemas Matt Broca e aí a pergunta que a gente tem é exatamente sobre isso o Denilson falou assim como saber qual a melhor ferramenta para os problemas Denilson como saber a melhor ferramenta o primeiro passo é você compreender as ferramentas você entender as ferramentas que existem depois o segundo passo é você entender qual problema que está tendo e uma vez que você compreende o problema e compreende as soluções disponíveis aí você vai escolher qual ferramenta vai encaixar mais perfeitamente ok? é bem por aí não existe uma resposta certa nem uma receita de bolo embora alguns mapas de raciocínio que podem te ajudar ah de repente eu tenho problemas que são mais de resolução imediata então a metodologia fala que pô problema de resolução imediata não é foco de projeto seis sigma por exemplo daí você pode criar um que eles chamam de ver e agir que a pessoa já identificou o problema já agiu já melhorou já resolveu o problema podem ter problemas que são solucionados pelas equipes de campo e aí talvez criar aquele conceito de círculos de controle de qualidade é o CCQ times de alta performance pode ser a metodologia certa para fazer isso tem problemas com um escopo muito mais robusto e complexo problemas da qual a solução não é conhecida daí você tem que criar um projeto mais robusto para poder avançar e aprofundar seria um projeto seis sigma e por aí vai a metodologia ensina a metodologia direciona embora não exista uma regra absoluta legal? o outro comentário é só da Aline algo que a gente já falou ela falou assim eu acredito que o tempo é primordial na execução das tarefas e agora com a aplicação do Lean e outras ferramentas priorizam muito esse tempo com certeza exatamente isso um dos maiores benefícios é e não tem empresa nenhuma no mundo que não tenha oportunidades e ou desperdícios não tem empresa nenhuma no mundo que não tenha interesse de melhorar os seus processos que não precise de melhorar os seus processos isso faz com que o trabalho de um especialista Lean One Factory seja muito valorizado pelo mercado porque pô o cara domina um know-how que faz as empresas se tornarem mais eficientes produtivos e ganharem mais dinheiro não pode ter investimento melhor para um empresário do que contratar uma mão de obra que vai ajudar o empresário a ganhar mais dinheiro é bem por aí se você nortear seu desenvolvimento sua carreira sua trajetória com esse mindset você vai ter sempre um espaço muito bacana no mercado e aí tem gente que fala ai crise ai não tem emprego porque tá faltando vaga ai não tem cara pra quem quer quem quer faz e quem não quer arruma uma desculpa é bem por aí as oportunidades estão aí mas no momento de crise no momento de escassez as oportunidades são dadas para as pessoas mais bem preparadas para as pessoas que de fato estão preparadas para ganhar valor é isso que a gente tem que buscar mesmo numa crise dentro da crise eu tive amigos que foram promovidos que conquistaram novas oportunidades no mercado que mandaram bem porque estavam preparados é bem por aí é a regra o segredo todo dessa questão do mercado é a gente se colocar no lugar do empresário o que eu gostaria de ter se eu fosse contratar uma pessoa e aí eu desenvolvo esses skills quando a gente criou a Voito o raciocínio principal foi eu queria ser trainee da Votorantim na época e eu pensei o que a Votorantim faz ou o que ela valoriza para treinar os seus colaboradores e descobri naquela época que era os seis signos que a Votorantim investia e eu fiz o caminho inverso eu falei se eu quero chegar lá e a Votorantim valoriza pessoas que tem conhecimento de seis sigma então eu vou fazer o curso de seis sigma para que eu possa chegar lá com diferencial opa esse cara já está preparado vem para cá meu amigo foi bem esse o pontapé que provocou toda essa história aqui na Voito mas agora vamos entender o porquê ser Lean porquê ser enxuto quais são as grandes vantagens primeira grande diretriz X é processos rápidos flexíveis e eficientes a busca por um processo suave e eficiente que seja capaz de suportar a demanda pelo cliente ser Lean permite que você tenha processos com prontidão com capacidade de se adaptar e de forma eficiente porquê? porque justamente ser Lean foca-se em entender o que agrega valor sobre o ponto de vista do usuário da outra parte e a partir daí fazer só aquilo da melhor forma possível então para se praticar isso para se chegar ao estágio de ter processos rápidos flexíveis e eficientes usam-se algumas ferramentas a filosofia de Just in Time que é você produzir apenas o que foi solicitado da forma que foi solicitado na hora que foi solicitado e etc e tal e para isso você faz o uso de mapeamento de fluxo de valor que é mapear o fluxo de valor dentro de um processo ou seja como é que está o caminho do que está agregando valor desde o momento do pedido até o momento da entrega para o cliente uma outra filosofia o 5S a clássica filosofia 5S que é a base de tudo depois tem o SMED que eu já comentei o Single Minute Exchange DAI que é uma filosofia uma ferramenta usada para que a gente possa pensar no processo de redução do setup entre máquinas e por fim a filosofia de Kanban a ferramenta do Kanban onde a gente utiliza o processo de cartões para controlar o processo produtivo uma outra diretriz são produtos variados confiáveis e inovadores a filosofia Lean ela permite que você consiga trabalhar com um mix usa-se esse termo no mercado um mix variado de produtos aí a gente tem sempre aquele dilema quanto maior o mix de uma planta de um processo produtivo maior o volume de interferências por quê? porque a gente tem que mudar a linha de produção para produzir outro produto e aí tem que ter outro setup outro ajuste de máquina outro controle de qualidade outro processo de expedição outro processo de emissão ou seja quanto maior o volume de produtos maior a complexidade de um processo produtivo por isso ser Lean é tão importante o Lean permite que você tenha que você faça vários tipos de produtos de forma confiável a Toyota lançou um veículo híbrido o primeiro da série antes que o conceito de consciência ambiental se convertesse num conceito aceito pela maioria da sociedade ela inovou criou algo disruptivo é o Prius e o Prius é o veículo híbrido mais vendido no mundo então ela já percebeu aquela tendência e a Toyota quando se fala em Lean quando se fala em ser eficiente ser excelente no que você faz a Toyota é uma grande referência inclusive na crise tiveram algumas montadoras que tomaram enormes prejuízos que tiveram suas vendas caindo assim despencando Peugeot e Citroën por exemplo despencaram na crise no volume de vendas na contramão da crise Toyota e Civic Toyota e Honda aumentaram suas vendas por quê? porque eles são empresas quando você fala em Toyota você logo pensa assim não quebra nunca consome pouco combustível a manutenção é barata o poder de revenda é melhor então são frutos a Toyota consegue fazer isso porque ela é a referência no sistema Lean de produção que até mistura com o sistema Toyota de produção o Toyota Production System eles que criaram essa filosofia que disseminaram isso e aí para fazer isso a gente tem controle de qualidade e algumas ferramentas de DOCA que é o nivelamento de produção TPM e Pocayoc um a outro ponto está relacionado a colaboradores engajados e motivados Ser Lean permite que todas as pessoas façam o que tem que ser feito que saibam seus compromissos suas responsabilidades e a sua influência no processo final isso é Ser Lean e o grande desafio das pessoas ou das empresas é esse ter colaboradores motivados e engajados os colaboradores ou as pessoas são um grande capital intelectual e diferencial e competitivo das organizações é isso que faz uma organização A ser melhor que B são as pessoas e ter pessoas motivadas e engajadas é fundamental de acordo com estudos realizados pela consultoria Great Place to Work a Dell foi a sexta melhor empresa para se trabalhar na América Latina tudo isso devido a uma alta cultura de valorização dos seus funcionários com flexibilidade produtividade e trabalho em equipe a Dell é uma organização do conceito Lean ela tem gestão participativa utiliza times Kaisens para projetos de melhoria e valoriza todo um trabalho em equipe então isso também é uma outra vantagem de ser Lean e a quinta e última vantagem não menos importante que todas as outras aqui não é uma ordem de grandeza mas são indicadores de desempenho constantemente estimulados Vicente Falcone a nossa grande referência em gestão fala uma frase muito legal que é quem não mede não gerencia para se ter Lean para se melhorar qualquer coisa tem que se ter um parâmetro de como as coisas estão funcionando se você não mede você não sabe se está bom ou se está ruim e se você não sabe qualquer resultado interessa e se você se deixar nessa pegada de qualquer resultado interessa a tua empresa pode quebrar e você não está nem percebendo que ela está quebrando então o Lean permite que você metrifique que você mensure as etapas do processo para saber aonde está desperdiçando aonde você pode ganhar mais onde você pode ser mais eficiente o que você pode eliminar desenvolver uma mentalidade de Lean e criar um hábito obcecado por fazer melhor é o Mindset que a gente pode fazer mais e melhor a cada dia já falei isso aqui em outros momentos mas é uma questão quase de filosofia de vida a gente enquanto ser humano a gente tem a capacidade de aprender um pouquinho a cada dia logo a gente é um dia melhor do que o outro seja pela experiência pelos estudos pelos aprendizados pelo que a gente vivenciou o que eu vivenciei hoje vai me permitir ser melhor amanhã o que eu vivenciar amanhã vai me permitir ser melhor depois de amanhã por isso faz tanto sentido pensar em melhorar continuamente a gente é cada vez mais inteligente a gente é cada vez mais sábio a gente é cada dia mais experiente e as filosofias a filosofia encaminha dessa mesma forma a gente fica obcecado por fazer melhor buscando oportunidades de ser mais rápido reduzir custos de tarefa para que a gente possa aliar isso na gestão participativa é importante que todos os colaboradores conheçam a organização de forma sistêmica como ocorre na Volkswagen e no Boticário que eles focam em indicadores de qualidade e de sustentabilidade então o Lean permite isso que você valorize muito esse tipo de indicadores e focar em metrificar para que a gente possa mensurar os ganhos e as perdas também dúvidas Ana? sim temos dúvidas lá no Facebook do Eduardo ele perguntou qual a melhor maneira de implantar o Lean? a melhor maneira de implantar o Lean Eduardo é começando pela alta direção o Lean é uma filosofia uma filosofia está relacionada à implantação de uma cultura se os gestores se os líderes se os diretores se o presidente da empresa não fala que aquilo ali é importante você não consegue mover a equipe por baixo então o ideal é que a implantação de Lean seja comprada pela auto-administração e a partir daí se monte um diagnóstico das oportunidades observadas na organização e defina-se um piloto fala assim cara dessas oportunidades aqui qual mais está doendo no teu calo senhor presidente ah isso aqui está me incomodando mais beleza então vou fazer um projeto piloto aqui isolado a partir desse projeto piloto você consegue colher resultados e não tem nada melhor para convencer as pessoas do que resultados gerados aí você fala gente vamos fazer nas áreas aqui porque esse piloto aqui duplicou a performance de resultado então essa é a melhor forma de implantar o Lean Eduardo beleza outra pergunta da Lean de que maneira posso trabalhar o Lean Manufacturing e a indústria 4.0 o Lean Manufacturing e a indústria 4.0 tem total sinergia a indústria 4.0 entra com novos recursos novas tecnologias novas capacidades de analisar dados de buscar informações novos processos novas soluções hoje a gente fala de inteligência artificial de internet das coisas de Big Data tudo isso está dentro da organização e a gente tem que usar isso para ser mais enxuto então tem que dar um passo atrás e enxergar a filosofia Lean não com uma cartilha de ferramentas japonesas para serem adotadas mas o Mindset da filosofia Lean do que cara dado um processo eu quero fazer da mesma forma com menos recursos ou seja reduzindo desperdícios ou fazer com a mesma quantidade de recursos mas um volume muito maior aumentando a produtividade ou seja diminuindo os desperdícios então seja com ferramentas estatísticas ferramentas japonesas ou ferramentas tecnológicas da indústria 4.0 você vai usar esse raciocínio para fazer com que o seu processo saia de A para um nível de performance B ok? é bem por aí a gente tem que entender as coisas não como uma empresa é um é um organismo em alto como é que chama eles chamam tem uma tem um pesquisador de filosofia empresarial que ele fala que as empresas são sistemas adaptativos complexos o que é isso? são sistemas que se adaptam de forma complexa a tudo que reage com pessoas internas e externas em função de influências governamentais de clientes de concorrência do ambiente que tem se ido e etc por sermos sistemas adaptativos complexos a gente tem que entender isso como um 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 ecossistema integrado não se separa cara coloquei 5S aqui agora eu vou colocar o controle estatístico de processo ali não as coisas funcionam de forma fluida é uma cultura e é isso que é muito importante a gente entender quando a gente começa a esbarrar nessa divisão que as pessoas perguntam muito Tiago Lean ou 6 Sigma? 6 Sigma ou PDCA? The Make ou 5S? cara não é bem assim 8 ou 80 as empresas são organismos que se adaptam que mudam e você tem que entender as necessidades e as culturas particulares e utilizar on demand eu sempre falo isso discernimento e bom senso são sempre muito bem vindos você tem que escolher e pensar o que é bom e o que agrega valor de fato para a tua empresa não adianta pensar pô quero aplicar um projeto 6 Sigma mas meu você já sabe o resultado do problema você vai fazer um projeto 6 Sigma para inglês ver? isso não agrega valor então o primeiro compromisso tem que ser com o nosso próprio trabalho antes de a gente pensar em mudar o mundo eu quero fazer algo que agregue valor para a empresa a gente tem que ser Lean para que a empresa seja Lean exatamente e o comentário da Monique agora são só complementações mesmo ela falou exatamente isso que a Voito tem ajudado ela a se tornar uma colaboradora Lean mandou hashtag gratidão e a gente tem também a Aline que falou sobre aquela questão que a gente estava falando que para as pessoas não arrumarem desculpa quem quer corre atrás e cria sua própria oportunidade e ela falou justamente isso quem quer dar um jeito quem não quer arruma desculpa e aí já fica a dica se você gostou do que você viu aqui que é aplicar na semana que vem a gente vai estar com uma promoção justamente sobre o Lean é um pacote fala mais Thiago um pacote completo justamente no mês de março a gente está com a Turma em aberto que é a Turma de Formação de Especialista Lean no mês de março foi o pacote de Greenbelt e no mês de abril vulgo semana que vem começa a Turma de Formação de Especialista Lean que é um curso completo com grandes referências no mercado que são um conjunto o Programa de Formação de Especialista é um conjunto de vários cursos onde você vai passar por Fundamentos Lean vai passar pelo processo de entender o Lean aplicado no setor de Health Care o Lean aplicado na Logística vão ter treinamentos de 5S treinamentos de TPM e diversos treinamentos com tudo o que interessa para que você se torne um Especialista Lean esse é o nosso Programa de Formação que a gente desenvolveu aqui pegando o que tem de mais avançado nos livros e nas referências de mercado se você quer conhecer um pouquinho mais da nossa metodologia dos nossos cursos se ainda não sabe aqui vem um dos treinamentos de maior procura na Voito que é o treinamento de introdução ao Lean Manufacturing treinamento bastante robusto e completo tem certificado e é de grátis entendeu? então já começa aquela história quem quer faz e quem não quer arruma uma desculpa tem gente que fala assim inclusive vem me pedir emprego Thiago eu queria trabalhar na Voito muito maneiro beleza você já fez algum curso da Voito conhece não, eu não fiz porque eu não tenho dinheiro ah tá pô tem 12 cursos de graça dá pra se capacitar e já começar a Molique que tá sempre com a gente aqui ela começou assim já teve gente que me falou que conseguiu emprego fazendo curso gratuito da Voito não pagou nada se capacitou teve um diferencial e é quem correu atrás pode ser um grande diferencial pra quem tá começando quando eu comecei a minha carreira quando eu tava buscando fazer um estágio cara eu fui no site do Sebrae fiz uma porrada de curso gratuito era 5S da qualidade gestão financeira pra pequenas empresas vários cursinhos gratuito com certificado porque na hora que eu fui tentar minha bolsa eu já tinha um diferencial na hora que eu fui tentar o estágio já tinha mais um diferencial e por aí foi então a gente vai conquistando essa trilha de carreira é um trabalho de formiguinha vai de pouquinho em pouquinho fazendo as coisas funcionarem a Monique falou que fez os 12 cursos que é isso essa é engajada ó ainda tem uma vantagem que a Monique sabe ela é Voito Premium ela é Voito Premium mas ela tem uma vantagem a medida que você faz cursos você ganha créditos de Voito Coins que são convertidos em descontos pra sua capacitação a gente tem moedinhas virtuais exatamente você ainda consegue fazer um monte de curso por um preço muito legal é uma gamificação da nossa plataforma é uma novidade que tem dado muito certo aí tem um ranking de Voito Coins aos melhores os campeões do ranking recebe brindes e prêmios Monique tem uma? não tem? a pulseirinha a execução execução é algo tão sério pra gente aqui na Voito que a gente resolveu fazer disso um mantra da nossa equipe de trabalho então aqui é uma pulseira que diz a execução transforma o sonho em realidade e tem uma caneca também muito maneira disso aqui mas é algo que a gente quer lembrar todos os dias porque é isso que fez a nossa empresa ser o que é hoje foi essa coragem pra mudar persistência resiliência pra gente sair de um negócio que era presencial e passar por um modelo digital de tecnologia de muita novidade pra todos nós se você é daqueles que já sabe que leitura é importante mas sei lá tá atolado de coisas e não tá conseguindo imprimir aquela disciplina pra ler a quantidade de livros que você gostaria a gente aqui na Voito resolveu comprar todos os best sellers todos os últimos lançamentos relacionados a empreendedorismo gestão liderança negócios até mesmo biografia dos grandes dos grandes empresários e traduzir isso transcrever isso pra um resumão compacto e direto ao ponto já são uns 300 livros né Tiago são 300 livros a gente já já traduziu 134 aproximadamente e tem ali 8 pessoas trabalhando full time nesse projeto nos próximos 2 meses a gente alcançar esse desafio aí você pode ter certeza lançou um livro lá nos Estados Unidos mesmo sem tradução nós já vamos comprar e vamos meter bronca e oferecer pra você em primeira mão fica ligado tem duas coisinhas só que eu vou falar antes da gente terminar uma pergunta foi do Eduardo lá na plataforma falando como que eu tenho acesso a essa apresentação aí que vocês mostraram sendo um aluno premium Eduardo então eu tava esperando esse final pra te responder lá na nossa plataforma quem assiste a gente por lá tem acesso tanto a esse material quanto a um certificado de participação mais uma coisa que você pode colocar no seu currículo e aí chegou um feedback aqui que nossa fez meu dia e acho que vai fazer do Thiago também o João escreveu assim live excelente mudou minha visão sobre o Lean tinha uma visão negativa sobre essa área pois ouvia muito falar sobre a parte teórica e pouco sobre a execução que legal né que legal muito bacana pode ter certeza que motiva muito a gente aqui tem uma equipe 40 pessoas trabalhando de forma muito séria pra gerar conteúdo de qualidade então eu vou desdobrar esses parabéns aqui não apenas pra gente que tá assistindo aqui na câmera dando a cara mas pra toda a equipe que tá ali atrás no backstage montando esses slides pensando na melhor forma nos exemplos no contexto que vai ser apresentado então parabéns aí pra toda a equipe aí legal então galera aproveitem com moderação fica ligado também hoje é sexta-feira é dia de lançar um pocketbook a gente lança toda sexta-feira um pocketbook novo e hoje vai ser o pocketbook que trata de estratégia a arte da guerra não é isso? que eu fiquei chocada o quanto é antigo esse conhecimento esse livro tem mais de 2.500 anos e continua super atual justamente vale a pena a gente percebe que muitas coisas que acontecem hoje de estratégias empresariais elas foram inspiradas em estratégias de guerra e aí esse cara fala o general conta como ele utilizou pra poder melhorar o desempenho do exército dele trabalhando questões de liderança de motivação de empoderamento de estratégia e tudo mais pra fazer com que as coisas dessem certo que são exatamente as coisas que precisam ser feitas hoje pras empresas terem o seu espaço no mercado então fica ligado se você toda semana assistir ou ler um pocketbook no final do ano você vai ter lido ou absorvido o conhecimento de 50 são 52 semanas ou 56? eu tenho que fazer as contas 50 e poucas vamos falar assim mais de 50 mais de 50 livros ao longo do seu ano então te ajuda a bater essa meta também é a minha inclusive por isso eu estou tão empolgado com esse projeto que está dando super certo beleza galera aproveitem o final de semana vejo vocês na semana que vem e até mais e até mais e até mais e até mais